Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou fechar aquela história que eu contei algum tempo atrás sobre câmera. O que que acontece? Eu uso essa câmera já há uns 3 para 4 anos, né? É uma EOS M6, é a primeira versão da EOS M6, né? Que ela tem uma Mark II depois. E o que que acontece? Eu estava com vontade de começar a gravar os vídeos em 4K. Aqui eu gravo no máximo em 1080 com 60 frames. E eu já estava assim, o canal estava pedindo já, eu sentia falta quando eu via os meus próprios vídeos na TV de casa e muita gente já tinha comentado, poxa, vai colocar vídeo em 4K e tal, porque é aquela história, em 4K, se o sujeito tem uma TV 4K, ele deixa em 4K. Se ele está na rua, ele abaixa, né? E vê com uma resolução mais baixa. Mas se ele quer ver mais alto, você está limitado ao 1080, fica complicado, né? Então é melhor você ter o mais do que ficar limitado. Aí quando você tiver com uma tela melhor, você assiste com a melhor qualidade. Aí comecei a pesquisar as câmeras e o que que eu achei, né? Eu cheguei a ver uma que foi até indicada por alguns inscritos aí no canal, uma da Canon, acho que era a SL3, mas eu achei que ela cropava muito a imagem. Ela, tipo, dava um zoom enorme quando você fazia o uso do 4K. E aí eu não gostei. Tinha umas limitações, tinham reclamações de aquecimento e tal. E aí eu acabei desistindo. Cheguei a dar uma olhada em alguns modelos da Sony, mas a Sony foi embora do Brasil, né? Não deu nem tempo de ver nada, de comprar nada de forma oficial. Também achei muito caro. A maior parte dos modelos achei com preço super alto, acima de 10 mil os modelos que eu me interessei. Aí cheguei a dar uma olhada também na Fuji. A Fuji tem umas câmeras muito legais para gravar, não só para foto, mas para visualização de vídeo também, em 4K. E também a maioria estava em falta. Eles não estão importando ou tinha que comprar em algum lugar. Meio paralelo e também os preços acima de 10 mil reais, tá? Então, aquela, né? Puxa, 10, 12 mil reais, chegava a 15 alguns modelos, é muita grana, tá? E esse dinheiro eu acabo preferindo muitas vezes investir em equipamento para o canal, em trazer equipamento para review e fazer fazer alguma compra que realmente traga conteúdo de forma mais efetiva do que uma câmera, tá? Não que a câmera não seja importante, mas neste momento é muito cara. Aí, o que que eu decidi? Eu decidi o seguinte, né? Essa câmera, ela vai ficar mais para fotos. A esposa tem usado bastante, né? Então, vou deixar ela mais para foto. E comecei a gravar os vídeos do canal com dois celulares. Estou gravando com o iPhone 12 Pro Max, que é o equipamento que está gravando esse vídeo agora. E também o Galaxy S21 Ultra. E adicionando também, geralmente, o celular que eu estiver testando. Então, em alguns vídeos, pode ter uma parte ou a parte mais ali, com foco mais próximo, pode ter um Moto G100. Então, por exemplo, pode ter algum outro celular e a ideia é focar bastante no mobile, focar bastante em alternativas mobile, aproveitando até o fato de que esse canal é para isso, é para falar de coisas que cabem na mochila, né? Então, câmeras pequenas, celulares e outra coisa até que eu deixei aqui em cima da mesa e vou mostrar para vocês. Esse aqui também, até viu, quase que foi o celular, quase que foi a câmera do canal embora. Aqui é um equipamento também que eu tenho utilizado, eventualmente, para os vídeos do canal, que é o Osmo Pocket, que grava em 4K 60, com uma qualidade super legal, super honesta. Então, eu tenho utilizado estas soluções, como eu disse, que cabem na mochila, que são pequenas, compactas e seja numa viagem ou até seja numa mudança, né? Eles cabem de forma super fácil, super prática em qualquer cantinho da mala. Então, o foco mais do que nunca agora do canal é gravar e apresentar soluções mobile para vocês. Então, é claro, quando puder mais para frente, quando todos nós pudermos viajar, de repente, lá fora vai ficar muito mais esquema comprar direto, entrar numa Best Buy e comprar direto do que importar e pagar a taxa do cara que está trazendo para mim e acaba ficando sempre muito mais caro. Então, quando for possível viajar de novo, sabe o adeus quando, né? Eu vou, com certeza, considerar a compra de alguma coisa lá fora, que aí eu vou pagar bem menos e vai ser muito legal. Mas, por hora, o que eu tenho percebido, tá? Eu tinha problema com esta câmera aqui da Canon, eu sofria muito com o foco dela. Então, muitas vezes, quando eu ia mostrar, porque eu mostro o celular, ou eu mostro equipamentos pequenos, o foco do canal é esse, equipamentos que cabem numa mochila. Então, o que eu senti? Que, muitas vezes, eu estava filmando alguma coisa e o foco acabava ficando na minha mão e a tela ficava embaçada. E, mesmo colocando o foco fixo, muitas vezes, eu relaxava com a mão, eu aproximava e o foco não ficava tão bom. Então, acabava que dava muito mais trabalho. Muitas vezes, as pessoas acabavam comentando, puxa, olha, pena que o foco saiu naquele pedaço e tal. Então, acabou que não era tão prático, muitas vezes eu perdia material por conta disso. E aí, eu acabei desistindo da câmera, até porque o foco dessa câmera não é um foco rápido e não é um foco bom. Então, eu acabei, não é tão bom. Não que não seja horrível, tá? Mas não é tão bom. E aí, a ideia é focar 100% no mobile. O que pode acabar entrando nesse meio tempo, até chegar a época de conseguir viajar, todos nós estarmos vacinados e tudo mais, a ideia, de repente, que pode surgir no meio do caminho é comprar uma GoPro Hero 9, por exemplo, pode ser uma boa, entendeu? Algo interessante, diferente, com uma telinha na frente. Então, ainda eu fico em algo compacto, com uma alta resolução de gravação de vídeo e pode ser um conteúdo interessante aqui para o canal e também segue a mesma linha de pensamento que eu tenho, de comprar poucas coisas, coisas compactas e que caibam em uma mochila. Então, vamos ver como é que fica essa compra, né? No futuro, mas a ideia é focar sempre em coisas pequenininhas, compactas e tentar apresentar o melhor conteúdo possível com esses equipamentos. Um detalhe interessante também é aquela história. Eu gosto muito, como todo mundo, né? De gravar vídeo e ter um pouquinho de desfoque no fundo. Só que, tanto nesse escritório, que é o meu escritório novo, quanto do antigo, que ficava ali do outro lado da sala, eu nunca tive uma distância tão boa, né? Da minha, do meu rosto para a parte de trás, o suficiente para ter um desfoque legal. Tudo sempre ficou muito próximo, os cenários são pequenos. Então, no final das contas, uma câmera acabava não trazendo o que eu mais gostaria que ela tivesse, que ela apresentasse, que é um desfoque legal do fundo, tal, por conta do próprio cenário que eu acabo trabalhando. Então, no final das contas, estou investindo mais nos celulares, até porque me interessa sempre ter celulares novos para o canal e aí é uma forma também de eu experimentar sempre câmeras diferentes de celulares. Então, sempre que você assistir um vídeo aqui, você vai saber que alguma coisa, algum equipamento compacto está gravando. Seja aqui, ó, uma Osmo Pocket ou um próprio celular, sempre teremos alguma novidade, alguma coisa, uma GoPro, alguma coisa pequenininha fazendo a gravação do conteúdo aqui do canal, tá bom? Então é isso. Esse vídeo é mais para dar um fecho, né? Para contar a história, como é que ficou. Muita gente me perguntou se você comprou a câmera, não comprou, o que que aconteceu, tal. Mas, no final das contas, foi essa questão de preço, né? Então, preço, acessórios, né? Você compra alguma coisa da Sony e não tem mais bateria aqui no Brasil, por exemplo. Da Canon não tem nenhuma nesse estilo da série M, que seria uma boa para mim. A Canon não vende mais a série M no Brasil. Então, foi ficando complicado de encontrar. O que mais me interessou foi a Fuji, mas também está em falta e está super caro. Então, acabei dando uma segurada e é aquela história. Vamos esperar aí, quem sabe, para 2022 a gente consegue voltar a viajar de novo e aí 2022 dá para escolher o equipamento que no ano vai ser o último, o mais moderno, o mais legal para poder trazer aqui para o canal. Tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.